Essa é a grande dor de cabeça, eu diria, que assola grande parte dos benfiquistas nesta fase da época, que é a incerteza de baliza, embora Turbino tenha evidenciado grande qualidade entre os postos nos últimos jogos. Há aqui a curiosidade de, em todos os jogos que o Turbino jogou, teve uma grande tonalidade contra o Vizela, contra o Salzburgo e também nesta última jornada frente ao Portimonense, mas vem com este type também de ter defendido de uma forma, eu diria, até bastante segura a grande tonalidade diante da equipa de Portimão. Foi um guarda-redes que evidenciou muita tranquilidade nos primeiros minutos, embora tenha tido um ou outro erro, nomeadamente de ação defensiva, a defender uma ou outra bola, que causa sempre aqueles calafrios, mas nesta altura é, sem dúvida, o guarda-redes titular em número 1 do Benfica. O Benfica pode estar seguro, embora seja um guarda-redes bem mais forte entre os postos e com uma capacidade diferente, por exemplo, daquele que vai ter como opositor esta sexta-feira, que é Diogo Costa, e na construção do jogo. A nível de construção do jogo, o Turbino ainda tem demonstrado algumas dificuldades, possivelmente até de ligação com os seus colegas de equipa, porque é um guarda-redes novo e a apresentar e a conhecer todas as dinâmicas que o Benfica ainda evidencia, mas o Benfica pode estar tranquilo com o Turbino a titular para a sexta-feira. É lógico, é lógico ele forçar a utilização do Pepe, estamos a falar dos jogadores possivelmente com, é seguramente o jogador com mais experiência do Futebol Clube do Porto, é o jogador que melhor conhece este tipo de jogos, é o jogador que melhor consegue galvanizar a equipa para este tipo de jogos, é o jogador que tem maior qualidade no eixo defensivo, se olharmos, por exemplo, Pepe com 40 anos e no último jogo a dupla de centrais e quando jogava Pepe jogava Marcano, por exemplo, no último jogo foi David Carmo e Fábio Cardoso que jogaram, a faixa etária baixa drasticamente com estes jogadores em campo e Sérgio Conceição deixou essa nota de que queria ter utilizado Pepe, mas não foi quase que, aqui colocamos entre aspas, autorizado a utilizar Pepe no último jogo frente ao Gil Vicente. Quem sabe se não foi já para ter Pepe totalmente operacional para o jogo com o Benfica, porque Sérgio Conceição sabe que é um jogo crucial para o Futebol Clube do Porto e sabe que numa altura em que as exibições não enchem tanto as medidas dos adeptos esportistas, ganhar na luz é sinónimo de empurrar o Futebol Clube do Porto para outro patamar. Bem mais importante do que ganhar um jogo de Champions, ganhar na luz nesta fase da temporada é muito importante e a Sérgio Conceição sabe que com Pepe está muito mais perto de poder ganhar na luz por toda a experiência que o Defesa Central do Futebol Clube do Porto coloca na sua equipa. Essa, eu diria que é a grande dor de cabeça de Roger Schmidt também neste planeamento do jogo de sexta-feira. Até porque o treinador no jogo frente ao portimonense na conferência de imprensa foi claro a dizer que Di Maria não será um problema para sexta-feira. Portanto, Di Maria estará a operacional para sexta-feira, Neres fez um jogaço em Portimão, marcou um gol, fez uma assistência, teve lances de muito perto da genialidade e como tal a equipa do Futebol Clube do Porto sabe que, ou a equipa do Benfica, perdão, sabe que com o Neres fica com uma peça desequilibradora. Eu diria que na teoria, Neres deveria ser titular e na minha teoria, o Benfica ganharia muito possivelmente com um tridente ofensivo muito móvel com Neres, Rafa e Di Maria. Isto excluiria para o banco o avançado Musa que nesta altura tem sido titular. Num jogo em que o Futebol Clube do Porto vai conseguir anular bastante bem o trabalho de Musa no ataque, o bastante bem é aqui no sentido de estar sozinho no eixo ofensivo e não ter o número de jogos de clássicos tão grande nas pernas e com capacidade de poder, no fundo, soltar-se mais das suas amarras. E com Neres, Di Maria e Rafa, o Benfica ganhava um tridente ofensivo muito móvel e que podia ser uma vantagem num clássico destes. Portanto, Neres sem titular, para mim, a hipótese que eu coloco em cima da mesa e que eu acho que podia ser mais viável, seria retirando o avançado da referência ofensiva e passasse a jogar com três homens mais móveis no ataque. Sendo Roger Schmidt tão metódico, eu não acredito que Neres seja titular e que o avançado centro deixe de estar na sua equipa. Tenho todas as condições no velho clássico e um treinador. A grande oportunidade que o jogador tem e a equipa tem é o jogo seguinte. E, portanto, se Galeno não correu bem o jogo contra a Supertaça, eu acredito que o próprio Galeno esteja a pensar de que precisa de uma nova oportunidade, de um novo clássico, para poder mostrar a sua valia também nestes jogos a doer-se na competição interna. Vimos um Galeno completamente fora de série na última jornada da Liga dos Campeões. Foi, de resto, considerado o melhor jogador da jornada da Liga dos Campeões. E Galeno, se for um Galeno igual, estamos a falar de um Galeno fora de série, também no clássico, e eu diria que Galeno tem essa capacidade de se poder redimir, até porque o lado esquerdo da defesa, ou o lado direito da defesa do Benfica, é muito ofensivo. Bá saiu e apresentou com algumas debilidades físicas. Eu acredito que o próprio Roger Smith tenha tirado Bá já a pensar precisamente nesta partida frente ao Futebol Clube do Porto, mas Galeno vai ser efetivamente uma dor de cabeça para quem quer que esteja naquele lado direito da defesa do Benfica, que eu acredito que naturalmente será Alexander Bá. Essa é também a grande dúvida do momento, porque se Roger Smith tem uma equipa equilibrada e conhecedora dos seus métodos, Sérgio Conceição tem um grupo de jogadores com capacidade de entender aquilo que ele quer no jogo. Eu acho que nesta fase da época, Roger Smith está com dificuldades de passar para a equipa e de ganhar a equipa mais equilibrada da mesma forma que teve no ano passado. O treinador alemão do Benfica ainda ontem fez referência a isso, que a equipa está a ter alguma dificuldade da definição do último terço do terreno. O Benfica ainda ontem criou muitas oportunidades, mas acabou por passar por calafrios, teve uma grande penalidade, podia ser na altura o gol do empate, e o treinador já se lamentou disso, que a equipa precisa de crescer nesse sentido, e era algo que se calhar nós todos acharíamos que o Benfica já tinha esse crescimento, em virtude de no ano passado ter conseguido exibir esse futebol, e se olharmos na frente ofensiva, tem gente nova, mas não tem gente tão nova nessa ótica dos processos. Eu acho que Roger Smith, nesse capítulo, pode partir um bocadinho à frente do que Sérgio Conceição, que mudou muita gente na sua equipa, tem jogadores novos e tem jogadores a precisar de ganhar a identidade que a equipa tem, se pensarmos em Alavarela, se pensarmos em Ivan Jaime, são jogadores que efetivamente devem se estrear no clássico, e ainda não têm o sabor de um clássico com a camisola do Futebol Clube do Porto. Eu acho que Roger Smith pode estar um bocadinho à frente, embora neste capítulo individual, embora no capítulo geral, Sérgio Conceição dá masterclasses neste tipo de jogos, e eu acredito que o treinador do Futebol Clube do Porto tem essa noção de que a aproximação ao capítulo individual que o Benfica tem nesta altura possa ser também uma mais-valia para a equipa do Futebol Clube do Porto.